Se eu soubesse que ia morrer num país estranho, eu teria aproveitado mais a vida. Yusin Jin, você tá vindo? Não, não tá. Eu acho que eu não vou aguentar, Yusin Jin. Se eu morrer, você vai ser a primeira pessoa que vai me encontrar, entendeu? Que eu sabia que eu soubesse que ia morrer assim, eu teria falado o que eu sinto por você. Eu fiquei muito feliz quando você me beijou. O meu coração até que esparou e eu sinto.